E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Já deixa o like aí que tá aparecendo na tela, apertei o botão errado de uma vez. Vamos continuar com o nosso game, já vamos aparecendo também aí minhas redes sociais e vamos pra cima, vamos pra cima do game. O som ainda não tá saindo, mas tá saindo aqui do meu fone, agora vai começar a sair bem baixinho. Então vamos aí então, seguir o caminho, com a Ellen e o irmão do Joel. Quer tentar a mão com ela? Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Vamos lá então, né? Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixe espaço pra bala descer. Saquei. O som tá atraindo eles. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Caraca, esses pangarés ficam se mexendo aqui, cara. Prontinho. Tem mais alguns. Peguei. Gostei disso? Faltam dois. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá, se quiser atirar mais. Tá. De onde tão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Hum. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Animal morto. Olha perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Eu contei três. Você é das boas. Ainda vejo dois. O que você acha? Lindo. Isso aqui é da hora, cara. Não. Tiro também mais, cara. Impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. Vai sem pressa. Tá melhorando mesmo. Faltam três. Muito bem. Tem mais uns por aí. Pelo da manhã, hein? Sem pressa. Você vai achar. Vou ter que contar essa pro Joel. Aí. Tomara que o Joel esteja mexendo o ensopado. Aposto que vai deixar queimar o fundo. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joel voltou. Claro. Passa pra cá. Ah, é. Valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Tranquilo. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Teus corredores numa cara. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas aqui. se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tommy achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena. É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. Se você quiser pra lá, vai deixar os caralhos aqui. Beleza. É uma boa. Ei, Estrela, não se mete em encrença. tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Quer uma ajuda? Lacha. Acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Ah, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Vamos vir por aqui. Porra. Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Viu alguma coisa? Procurando. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Que lugar mais sinistro. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Dina, pro... Claro que não. Tá, beleza. Beleza. Ah, a gente joga ainda um pouco com o Diogo. Eu achei que ele... Eu acho que o terceiro o cara vai... Quando sair do last of all 13, mano. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Talvez. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Por aqui. Por aqui. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Não. Tá. Não. Não. 确ão. Sim. Não. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. 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 Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Tchau. Tchau, mano. Essa volta aí no passado aí é só pra mostrar que ela já... Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos. Porra. Foi por muito pouco. Foi. Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar um fora daqui. Vamos aí, quase morrido. Vamos lá fora daqui. O que você tá fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo. Tem mais ainda, será? Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ou é deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Não. O Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. Não. Dá pra se espremer por aqui? Viu o quê? Vi. Viu o quê? Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Carambola, irmã. Vendo que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy e a gente leva os corpos pra Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. é, foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos. O país inteiro pra você me levar pros Vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Por que eu deixei fazerem os exames? Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Não. Ótimo. Bora. Terminamos mais um capítulo O Jesse tá apagado Aí, deixa eu fazer isso Ele é um cara legal Por que não contou pra ele? Não era um bom momento Prontinho E isso aqui? Deu alguma coisa? Ah, deu sim, é Abby? Ah, não Outra garota Nora Mandaram a unidade dela pra um hospital Pra coletar suprimentos Esse hospital? É Pera, você vai agora? Claro, é uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido Ah, Ellie A gente sabe onde ela tá Talvez o Tommy também saiba O que foi? Nada Que bom Você me ajuda com a porta, por favor? Tá É isso aí Vamos continuar Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital Segue a rota 5 Achar a Nora Mas ele vai me contar Onde tá ela Beleza Puts, eu tô sem nada De arma, amor Puts Dar o suplemento Não tem nada Tenho que passar Tenho que passar Tchau 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 E peguei mais suplementos aqui E peguei mais suplementos aqui Ok, progres Sinta o amor dela Que porra E peguei mais suplementos aqui E peguei mais suplementos aqui Porra Tem coisa boa aqui Porra Ih, fiz cagada E peguei mais suplementos aqui Ah 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 Galera Calma aí Oh Oh Galera Eu vou jogar Para lá Para lá Vamos ver se eu vou conseguir Ah Errei Ah 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 Tchau, tchau. E lá vamos nós. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Pode ser útil. É melhor tomar mais cuidado. Vamos lá. 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 Ah, porra. Vamos lá. 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 E aí, meus consagrados, beleza? Outro momento de gravação Eu tive que fazer uma pausa Na verdade, fiz uma pausa errada, né? Na verdade, eu cancelei Tem que ler o vídeo passado A gravação, mas... E agora eu comecei de novo Então vamos continuar com o game aqui Na verdade, eu cancelei lá do outro lado Mas não tem problema Já quero pedir, então, pra vocês Fortalecerem no like, certo? E me acompanharem nas redes sociais Então vamos continuar com Essa bizarra isso aqui Eu já tinha pegado tudo aqui Beleza Vamos ter que pegar tudo de novo aqui Tinha bastante coisa aqui, né, galera? Vamos ver o que eu consigo fazer Eu já consegui fazer algumas coisas aqui, né? Aí tem um cofre aqui, ó Eu vou conseguir pegar Aqui tá fechado Beleza? Então eu tenho que vir aqui Quebrar Opa, quase Achei que eu ia cair agora aqui Cair aqui Beleza? Está aberto A temporada de caça Achei Nada Tesouro é bom No vídeo passado Eu acabei não mostrando Mas tem um cofre aqui, tá, galera? Não lembro se eu mostrei Eu acho que não Porque eu acabei Encerrando o game Sem querer Sem querer Vou mostrar pra vocês Tem já muito código Mas aqui Tá falando aqui, ó Aniversário Então 30 anos 30 anos Certo? Então se ele fazer Ele tá fazendo 30 anos Se a gente pegar A calculadora aqui E fazer um cálculo assim, ó 2013 Menos 30 anos Dá 1983 Certo? É a data de aniversário Então vai ser 8 Vai ser Tá no formato americano Se eu não falo a memória Então aqui vai ser Vai ser 10 Opa Ah, errei Calma aí Bosta Como era mesmo? Aqui era 10 8 83 É isso aí Sim Tem muita coisa aqui Então Mais um coldre Vai aumentar E eu vou conseguir Então aqui Então aqui aumentou Mais um coldre Beleza Trocar Beleza E aqui, ó Abriu mais uma parada Pra mim Eu consigo fazer uma flecha Uma flecha que explode Agora Então aqui, ó Consigo desenvolver flechas que explode Beleza Então trocar munição Aqui, ó Deixa essa aqui Beleza Então conseguimos aqui Mais uma Mais uma Daqui Então vamos dar o fora Daquele em cima Tá fechado Então vamos seguir com o game Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Vamos sair pela porta da frente Aqui Ok, então eu tenho Eu tenho aqui Pra onde agora, mano? Achei que tinha algum bagulho Também dava pra ter entrado Por aqui, né? Ha! É, também dá pra entrar Por aqui, meus consagrados Merda Eu preciso entrar lá Tá certo Ah Legal Rampa escorregadia Beleza Vou ter que abrir essa porta Mas tem algum bagulho ali Não achei que eu ia conseguir operar Essa parada Cuidados Ha! Eu entendi o que tem que fazer Dar pra manter Mas não tem que fazer Ou seja, tuín iria Existe Checo Minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá. Tá. Hora de ir. Tem que ter um jeito de sair. Tem que ter um jeito de sair. Caraca, man, não, 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 não. Porra, o cara fiquei perdido aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Calma aí, galera. É o calor aqui, tive que tirar a blusa. Não tá aquela porta. Lá pra cá, lá, tá aqui. Sete! Sai! De cima, vai de mim! De cima, vai de mim! Odeio, Siato! O que é isso? Vou sair ali. Vou pegar esses pedaços de pau aí, cara. Aumentei um pouco a vida útil do meu. Vou pegar esses pedaços. Vou pegar esses pedaços. Ah, me tira desse lugar, caralho. Caraca, caiu no meio da vala. Porra, é um riozão, né, cara, passando ali, né? Tá bom. Onde é que eu tô, porra? Eu tô aqui no meio do nada. Caraca, o que é que eu tô aqui, mano? Você tá aqui? Caraca, eu que que eu espero agora nesse parque aqui, mano? Por isso que eu tenho um osso vivo Ah, que susto, cara Bosta Porra, quem? Cadê esse zarombado, mano? Tá, respira Venha Cadê vocês, cara? Tô pronto pra jogar no stealth, mano Cacete Devem ser os cicatrizes Não importa Hospital Melhor não terem enforcado a Nora Esses caras são malucos, mano Beleza Tá aqui o caminho pro hospital Se tem mais alguma coisa pra cá Pegar a machadinha Não tem mais Tá pronto que eu vou, mano. Tá aqui o hospital, é. Tá bom. Se não era pra fazer barulho, né, eu acabei fazendo barulho. Beleza. Não tenho. Ah, galera, eu não sabia disso não, cara. Beleza. Subi aqui. Agora onde que eu vou? Tem uma porta aqui. Caraca, que hospital mais louco, cara, isso aqui. Acho que eu não tenho cara de hospital, mano. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui, ó. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Com 114 pilas. Pra briga irritimático mais eficiente, que cura até 50%. Movimentos mais rápidos Deitado Ai 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 Que momento eficaz do monotone Ah deixa enquanto Eu vou ter que descer Para quem vai ficar Parou Aquas faturas Mas estou sentado Por favor, não faz isso! Que porra. O Isaac está planejando alguma coisa. Depois eu te conto. Eles estão tomados pelo pecado. Eu não queria isso. Libertai-os! Andrew! Estão atacando a gente! Venham dali, ó! Retarda a velha! Pega a loba! Não! Te peguei. Merda! Checa tudo! Checa direito! Eles mataram o cara, mano! Tentei salvar o cara. Não consegui. Que a luz dela nos guie pela tormenta. Que o amor dela construa o mundo melhor. Que a luz dela nos guie pela tormenta. Que o amor dela construa o mundo melhor. Que a luz dela pareça é spotted. Não conseguimos abrir a colar da tremenda. Pega-aia. Nossa, não diga-te, mãe. Nossa, não diga-te, mãe. Nossa, que nada a ver, mano. Nossa, tá cheio de maluco aqui, cara. Caraca, mano. Tá cheio de maluco aqui. Vou matar esses caras no stealth. Isso é fanático, nada a ver, cara. Sai desgraça. Tá cheio de maluco aqui. Tá cheio de maluco aqui. Ah, filho da mãe. Cara... Venha cá, vem, vem, vem. Tá cheio de maluco aqui. Tá cheio de maluco aqui. E aí? Tá cheio de maluco aqui. Tá cheio de maluco aqui, cara. Não dá para o que eu desco. Não dá para o que eu desco. Eu douce faça. Isso, assim. Acabou? Acabou nada. Tem mais. De onde estão vindo? Ficou quieto. Cuidado para levantar eles. Muitos lobos mortos hoje. Amei, mas a quantidade me preocupa. Estão se reunindo. Firme. Nossos batedores estão de olho. Não vão nos surpreender. Que a corrente esteja calma. Que ela nos guie para casa. Entra por cá! Você vai morrer! Ela está comigo! Assim, cara. Olha o cara, caiu no mesmo bagulho aqui. Fica procurando seus merdas. Oh, meu Deus! Não! 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 As roupas desses caras, mano, ficou... ... um... de legalzão, mano. A gente precisa de artificiado, esses maluco aqui é brabo, né, cara? Caraca, que psicopata, hein, mano? Acho que acabou. Cidade de merda. Agora cadê essa porra de hospital? Opa, tem um bagulho aqui. Opa, tem um bagulho aqui. Beleza. Seu filho da puta! Te peguei, filha da puta. Arranquei a cabeça do cara, mano. Que inferno. Certo. Hospital. Hospital. Coi. Vamos lá. 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 O que é isso? A impressão minha ou o mercado tem o mesmo layout? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?